Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que ex-sócio que assinou como devedor solidário responde por dívida mesmo após o prazo de dois anos. O colegiado afirmou um entendimento de que a assinatura de ex-sócio como devedor solidário em cédula de crédito bancário, o CCB, representa uma obrigação de caráter subjetivo e pode levar a sua responsabilização pelo pagamento da respectiva dívida. Mesmo após o prazo de dois anos contado da data em que deixou a sociedade empresarial. No caso julgado, uma empresa de materiais de construção emitiu uma cédula de crédito bancário que contou com a assinatura da ex-sócia e de outro na condição de devedores solidários. Como as prestações deixaram de ser pagas, o banco credor moveu a ação de execução contra eles. A ex-sócia requereu sua exclusão do polo passivo, o que foi negado em primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em razão de ter transcorrido o prazo de dois anos previsto no Código Civil. O banco interpôs recurso especial no STJ. A relatora ministra Nancy Andrigui afirmou, entre outras coisas, que o prazo de dois anos se restringe às obrigações que o sedente das cotas possuía na qualidade de sócio decorrentes do contrato social e transmitidas ao sessionário, não estando compreendidas na hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. Desta forma, por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial interposto pelo banco e manteve a inclusão da ex-sócia no polo passivo da ação de execução do título extrajudicial.